Os irmãos e os saúdos a todos, sua paz e o Senhor. Amém! Muito obrigado, pode-se tomar o seu assento. Eu quero falar nessa noite de um texto. Eu vou convidar eles para ver o texto de Exo, capítulo de número 2. Quem achou o texto? Diga-me. Amém! E foi um homem da casa de Levi e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu a luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por três meses. Quantos meses? Três. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou uma paz. Ela tomou... E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e revestiu com barro e piche. E pôs nele o menino. E ela colocou-o nos juncos à beira do rio. E a sua irmã ficou à distância para saber o que lhe haveria de ser feito. E a filha de Faraó desceu para lá para cima do rio. E as suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juntos, enviou a sua serva para buscá-la. E tendo aberto o rio, ela, o menino. E eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse... Esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse... Vai! E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse... Toma este menino e amamenta-o para mim. E eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu e ela levou a filha de Faraó. E ele se tornou seu filho. Ela chamou o seu nome de Moisés. E disse... Porque o tirei da água. Amém. Conte as tuas mãos comigo. A santa, conte as tuas mãos. Isso. Diga comigo, Deus. Eu estou. Eu estou. A disposição. A disposição. Para ouvir. Para ouvir. Tudo o que preciso. Tudo o que preciso. E não o que quero. E não o que quero. Para a minha alma. Para a minha alma. E ela me verá. E ela me verá. Amém. 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 Irmãos, eu quero começar falando aqui nesta noite a respeito desta mulher que me chama muita atenção. O nome dela é Jô Kebed. Diga comigo, Jô Kebed. Jô Kebed. Jô Kebed na Bíblia significa Deus apareceu aqui. Ou então, o Senhor chegou. Essa é a tradução do nome Jô Kebed. Jô Kebed. Jô Kebed. Então, a gente vai olhar para o texto e perceberemos que esta criança está nascendo no momento em que Israel está saindo da casa de Jacó. Jacó, a Bíblia diz que é um homem patriarca que Deus havia feito uma promessa a ele. que cresceria toda a sua sementeira, que cresceria toda a sua sementeira e ele tem um filho. E esse filho é o mais novo da casa. É José. E a Bíblia diz que José veio para resgatar a herança da família porque a família de Jacó é uma família extremamente conturbada. E o texto diz que os filhos de Jacó eram rapazes muito complicados. A descendência de Jacó era complicada. E a Bíblia nos diz que esse rapaz, por ser o filho da mulher em que Jacó amou, que era Raquel, o texto diz que Jacó se afeiçoou a José. Então, José recebe uma túnica colorida. Naqueles dias, uma túnica de várias cores era de um valor aquisitivo muito alto porque as túnicas que se faziam eram túnicas de uma cor só. Mas aí ele recebe uma túnica colorida. Ele recebe privilégios na mesa, dentre tantos irmãos que tinham. Ele recebe privilégios dentro da casa. E esses privilégios que ele tem são privilégios dados a um primogênito. E José não era primogênito. José é o mais novo. E por causa do privilégio que José tem na mesa de Jacó, incita-se uns ciúmes na família. Para aumentar esse ciúmes familiar, a Bíblia diz que teve José um sonho. E qual é o sonho que José tem? José tem um sonho que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam para ele. E ele conta esse sonho na mesa. Seu pai Jacó também estava na mesa. E todos ali dentro da casa tinham discernimento. Eles entendiam e sabiam decifrar sonhos. E José disse, gozado, sonhei que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam para mim. Quando eles ouviram José contar esse sonho, foi como que um insulto aos irmãos. Porque o lugar principal da mesa era de José. A túnica colorida era de José. O prestígio da casa era de José. Agora o sol e a lua, que quer dizer o pai e a mãe, as estrelas e os irmãos vão se inclinar para José. Quando eles ouviam aquilo, uns disseram aos outros, ele já tem a mesa, ele já tem a túnica, ele já tem a atenção do pai. Se nós não matarmos José, ele vai dominar a casa. É Deus! Porque quem não consegue competir ou chegar onde Deus colocou você, a única arma que ele tem é matar você. É Deus! Mas aquele que é a vida no esconderijo, o mortíssimo. A sombra do impotente descansará. É Deus! Se você puder vir a pra quem tá do teu lado e falar, Deus vai te esconder. É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! Irmão! Gente pra matar vai ter direto. É Deus! O fogueiro vai ter direto. Invejoso vai ter direto. Mas fique em paz. Senta na mesa, come o teu pão, bebe a tua água, porque longa será tua caminhada. Aí a vida diz que tentaram todas as artimanhas pra matar José. E não conseguiam. Venderam José pra caravana dos ismailitas. Porque naqueles dias, os ismailitas compravam escravos para trabalhar no Egito. E José tinha forte, físico bom, era um moço vistoso, saudável, tinha uma performance ideal para o serviço braçal. E venderam José pra caravana dos ismailitas, pegavam a túnica, salpicaram de sangue e mostraram pra Jacó dizendo, teu filho morreu. Uma fera matou. E aí, vendido para os escravos, vendido para ser escravo no Egito, a possibilidade de José voltar era mínima. Porque José foi adolescente pra o Egito. E pra ele voltar, eles acreditavam que com o trabalho braçal de José, José jamais voltaria. A possibilidade de José morrer no Egito era tamanha. Porque os egípcios não se davam como hebreu. E ainda mais saindo no hebreu pra fazer trabalho braçal. Mas a Bíblia diz que Deus encaminhou José e quem comprou José foi Potifar. Potifar é o oficial de Faraó. A Bíblia diz que Deus era com José. Porque quanto Deus é com alguém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aí o texto diz que Deus deu graça a José diante do oficial. E ele gostou de José. José fazia o trabalho de escravo. Mas é difícil pra José. A casa toda é tua. Você só não toca na minha esposa. Mas a esposa de Potifar não tinha boa índole. Ela viu o rapaz. Percebeu que o rapaz era de boa índole, boa aparência. Possivelmente a Bíblia não diz, mas possivelmente não. É o primeiro rapazinho que ela canta. E o texto vai nos dizer aqui que ela cedia José. Quando ela cedia José, José nega. Ela arranca a túnica de José. Conta uma outra história pra Potifar. É possível que Potifar soubesse que ela não tinha boa índole. Mas pra ele preservar sua moral como oficial de Faraó, ele tem que prender José. Dá um castigo de moralidade pra quem estava ao redor. José vai inocente. E a Bíblia diz que José fica anos na prisão. Lá ele conhece o padeiro e o copeiro. Vocês sabem da história. O padeiro morreu, o copeiro viveu. Por uma interpretação do sonho. Depois o texto nos diz que Faraó sonhou. Quando Faraó sonhou, diz a Bíblia que o copeiro que havia falado de José para Faraó, agora traz José para, diante do palácio, para falar a Faraó sonho. Ele é interpretado pela boca de José. José ocupa o primeiro cargo de oficial como governador no Egito. Não existia cargo de governador no Egito. Deus criou o cargo de governador. Quando Deus quer, Deus cria. Meu cinto de plegadeira vai criar uma coisa nova na tua vida. O texto diz que José agora é governador e teve sete anos de grande fartura e sete anos de grande escassez, segundo o sonho que Faraó teve. E no ano da grande fartura se estocou muita comida, a ponto de que todo o povo do Egito e as nações ao redor desceram ao Egito para comprar mantimento nos sete anos de escassez. E quem era o administrador? José. Aí a fome foi subindo, subindo, subindo e passou lá nas terras de Canaã. Passou lá onde estava Jacob. E a Bíblia diz que quando a fome deu lá, o velho já estava cansado de Cães Branca. Ele olha para os seus filhos e diz Vocês estão fazendo o que? Para que nós não morramos, desçam ao Egito e comprem de comida o que sobrou de dinheiro. Diz o texto que desceram. Passou-se anos. José já tinha montado seus hábitos. Ele é o único hebreu no Egito que fala hebraico. Os egípcios não falavam hebraico. E aí está descendo aquela caravana de hebreu. O que é crente? Você conhece de longe. Hebreu! Está descendo aquela caravana de hebreu. Meu Deus! Roupas diferentes. Opa! E quando eles estão descendo, José está olhando. E José tinha montado muito. Porque José estava se vestindo tipicamente como um egípcio. Ele tinha se casado com uma egípcia. O texto diz que ele olha para os seus irmãos e percebe a fala. Ele sabe e discernir e interpretar o hebraico. O hebraico é a língua nativa dele. E aí quando chegaram diante dele, a Bíblia diz que a primeira coisa que fez foi o sonho cumprir. se ajoelharam diante de José. José enrijeceu e perguntou para eles. Miescos fazerem o quê? São espiões. Não senhor, nós somos hebreus. Servo do Deus Altíssimo. Viemos aqui comprar comida. Estamos em grande escassez. E a Bíblia diz que José impuniu de choro, os provou, mas deu comida a eles e perguntou. Quem é o nosso pai? Porque José queria saber se o pai estava vivo. Mas não disse a eles que era irmão. Quem é o nosso pai? Nosso pai é Jacob. E ele? Está vivo ou é morro? Está vivo? E vocês têm mais algum irmão? Sim, nós temos. Porque o irmão, o pai, o pai de mãe de José, era Benjamim. E a Bíblia diz que todos desceram, mas Benjamim ficaram. Ficou. E o texto diz que ele falou. E esse Benjamim? Está lá onde está com o seu pai? Está. Então traga para cá. Porque eu só vou liberar comida se vocês não servem Benjamim. Amém. Sabe o que eu acho lindo aqui nesse texto? É que esses perseguidores aqui já tinham se convertido. Porque enquanto Deus trabalha no que foi perseguido, também trabalha no perseguidor. Glória a Deus! E a Bíblia diz que eles foram, buscaram Benjamim, trouxeram Benjamim. E a Bíblia diz que José criou uma situação para incriminar Benjamim, para Benjamim ficar preso no Egito. Quando eles incriminaram Benjamim, a Bíblia diz que José pediu para que revistasse todas as sacolas e acharam coisas importantes. Uma taça de José dentro da sacola de Benjamim, dentro da sacola de cereal em Benjamim. Porque nós tínhamos um irmão. E ele morreu. E ele era irmão desse por parte de mãe e pai. E se nós não levar esse meu irmão para o meu pai, nós vamos fazê-lo morrer. E aí a Bíblia diz que um olhou para o outro e disse, está vendo? Isso daí é mão de Deus. Vocês mataram José. Deus vai converter alguém aqui por essa palavra. Fica na mão de quem está do outro lado e fala, Deus não vai matar o que é percebido, vai converter eles. E aí a Bíblia diz que chamaram eles e colocaram na mesa. E aí a Bíblia diz que José fez todo mundo sair da sala dos oficiais, ficou só os irmãos e José. E colocou Benjamim do lado e dava uma porção maior. E eles acharam aquele negócio meio estranho. E José mandando comida em Benjamim. E as porções todas eram maiores. Chegou um tempo que José não aguentou. Bateu na mesa. E a Bíblia diz que ele deu um grito tão alto que dentro da casa de faraó ouviu. Ele disse, é só José. Irmãos, eu imagino um choque que deve ter dado um dos irmãos de José. Porque quem vê você não sabe aonde Deus vai fazer você chegar. Meu pai é vivo, é. Então nós vamos morar aqui. Traz todo mundo. A Bíblia diz que subiram. Eu não sei como é que eles arrumaram pra dar essa notícia pra Jacó. Porque a mesma notícia que eles deram pra Jacó, eles levaram a túnica, pegaram a túnica de José salpicada de sangue e inventaram uma tremenda mentira dizendo, a fera matou e sobrou a túnica salpicada. Irmãos, eu acho que aquele caminho nunca foi tão curto. Porque não era curto, mas eu acho que o caminho é curto. Porque o caminho todo, se eles foram pensando uns com os outros, eles vão falar o que pro pai? Porque a gente disse que tinha morrido e agora o governador é ele. Não é que a gente vai ter que comer na mão de José mesmo. Não mexe com quem Deus apontou o dedo. Mexer com quem Deus apontou o dedo é arrumar problema pra cabeça. Não mexe com quem Deus apontou o dedo é arrumar problema pra cabeça. O texto diz que desceu da casa de Jacó 69 pessoas. Quantas pessoas? 69. Desceu. A Bíblia diz que quando eles estão entrando no Egito, tem uma mulher grávida. E ela entra em trabalho de parto. Quando ela entra em trabalho de parto, ela dá luz. E ao dar a luz, a mãe, ela é da tribo de Levi. E a Bíblia diz que a mãe logo colocou o nome da menina de Joquebede. Que significa Deus apareceu. Ela completou o número 70. Aleluia! A mãe colocou o nome dela de Joquebede. E disse pra ela, Deus apareceu aqui. Aleluia! Aleluia! De 70 foi pra 100. De 100 foi pra 200. Porque quando José recebeu a família, recebeu 70 pessoas. Mas ninguém esperava que esses 70 hebreus iam se triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Porque quando o faraó recebeu a família de José, ele recebeu apenas um grupo de pessoas que estavam correndo da fome. Mas eles não sabiam que por trás daquela família tinha a mão de Deus da bênção de Abraão. E eu disse pra Abraão, conta a Edoar e conta as estrelas do céu. Abraão disse, é muitas! Não dá! Eu disse assim como tu não podes contar a areia da terra e nem a estrela do céu, tua descendência será incontável. Glória a Jesus! Glória a Jesus! E esse povo começou a causar, porque enquanto você está em um estado normal, ninguém se incomoda com você. Verdade, Deus! Enquanto você não atinge fronteiras maiores, enquanto Deus não alarga a sua perna, Enquanto o volume de seu crescimento não atinge a geografia e a expansão de outras áreas... Porque até o próprio Jacó... A Bíblia diz que enquanto o Jacó estava cuidando das ovelhas malhadas, das cabras malhadas... E elas eram pequenas, mas depois que Deus fez assim, ó... Labão ficou doido! Aí as bancas na mão de Jacó cresciam e as malhadas na mão de Labão minguavam. Aí Labão falava, troca, as bancas pra mim, as minguadas pra você. Aí Deus fazia as minguadas. Aí Labão dizia, troca, as minguadas pra mim e as plantas pra você. Ele tava achando que era só ovelha, mas não era. Era o velho. O segredo não tá no animal, o segredo não tá na pessoa, o segredo não tá em Deus. Dizendo, é agora você. É você. É você. É você. Diga pra quem tá do teu lado, diga, o segredo tá pra onde Deus aponta. O segredo tá pra onde Deus aponta. Eu sinto de pregar. Quem é que ele dá glória, quem não crê, fica assim lá. Diz pra quem tá do teu lado, é Deus apontou pra você e acabou. Diz pra quem tá do teu lado, é Deus apontou pra tua casa, apontou pro teu emprego, apontou pro teu ministério. Quem apontou foi Deus. E quando Deus aponta, tá apontado. E quando Deus diz, é agora não tem ninguém. Pega Deus na minha boca e manda te avisar. Eu apontei pra você. Eu falei que é tua hora. Eu disse que é teu momento. Vai crescer, vai multiplicar. Afirma teus pés. Aplõida, alarga tua tenda. Ninguém te segura. Aleluia! 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 Ele disse que Faraó que tinha recebido José morreu. José também morreu. Aí quem se acertou no trono que era a dinastia Faraó I e II e III? O filho de Faraó! Os hebreus já não eram mais setenta. A história diz que a população tinha crescido e aproximadamente era um número equivalente a egípcio. Os historiadores mais antigos como Flávio José e outros contam que o número de hebreus no Egito era infestador. Nem é Deus! E alguém olhou para Faraó que era filho do Faraó que tinha recebido a herança dos hebreus? Isso ainda é melhor a gente dar um jeito com os hebreus aí. Porque eles já tomaram território já tem hebreu na faculdade já tem hebreu na agricultura já tem hebreu na cidade já tem hebreu no campo aí alguém disse mas nós não podemos sacar da espada e matar porque se nós matar nós vamos respeitar o governo de José porque o Egito só chegou irmão Deus é terrível o que Deus fez? o que Deus fez? Deus amarrou a economia na mão de José e disse matar egípcio matar hebreu vocês não vão sabe por quê? porque quem vai fazer câncer aqui vai ser meu Deus aí alguém chegou a Bíblia não diz mas os historiadores contam que José enriqueceu tanto e não foi riqueza ilícita foi riqueza lícita ele enriqueceu tanto e ninguém tinha um pio pra falar de José porque todos eles sabiam que o Egito só tinha chegado aonde chegado porque tinha um homem de Deus o que mexeu? aí alguém disse a gente não pode matar os hebreus porque se a gente mata os hebreus nós vamos desrespeitar a memória de José e o Egito só tá onde tá porque foi José que cresceu a economia ninguém pensou na época de seu pai em armazenar e estocar rimento pra vender comida o Egito só tá rico hoje porque o Manau organizou a proibiria de economia aí alguém disse mas então já que a gente não pode sacar a espada como diz meter a peixeira na bolsa e matar a gente mata na unha mata por debaixo dos panos quietinho e ninguém vai ter nada e a melhor forma de matar é dar trabalho e dar trabalho pesado para os hebreus para carregar concreto nas costas e levar tijolo para fazer o trabalho de escravo a gente duplica as horas a jornada de trabalho e mata eles a Bíblia diz que aumentaram a carga deixaram eles trabalhar como escravo a Bíblia não diz mas a história conta que muitos deles chegavam a trabalhar de 14 a 16 horas ininterrupta com soltado nas costas levando chibatada eles caíam e levantavam caíam e levantavam e colocavam os tijolos nas costas e corria para construir aspirantes para faraó e eles esperavam faraó faraó esperava os hebreus morrer mas a Bíblia diz que ninguém morria tinha uma sacada por detrás do palácio de faraó e ele porra de trás do palácio ele depulsava na sacada e ficava olhando no campo de concentração hebreus subindo e hebreus descendo hebreus subindo e hebreus descendo levando o concreto e voltando para buscar levando chão e ele esperava que os hebreus morressem mas não morria ninguém um hebreu olhava para o outro um olhava para o outro e dizia Deus fez uma promessa não vamos morrer não olha para quem cada outro lado e fala tá pesado mas não vamos morrer não ele fala tá pesado tá luta tá guerra mas não foi eu acho que na hora do desafio você sabia que é o desafio que faz a gente viver mais? era viver olha na cara isso aqui é de Deus viver era uma questão de honra aleluia 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 que Deus é esse que nos fez chegar até aqui no Egito pra matar mas não tá bom viver aleluia a gente carrega a gente carrega como diz o ditado a gente venda de caminhão morre escapa olha pra cá olha pra cá não tem nexo não tem nexo Deus ter te trazido até aqui pra te roubar de pra pra você morrer você acha que Deus ia trazer você até aqui pra fazer você ficar afogado na água? Deus está dizendo não o mesmo que te trouxe até aqui vai terminar essa guerra ahhh recebe essa palavra recebe essa palavra recebe essa palavra recebe essa palavra uma da glória dá glória abre a boca correu abre a boca o 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 vai comer só pepino alho e cebola carregando peso como é que vive com concreto nos ombros como é que vive comendo alho pepino e cebola era certo era confirmado que carregar peso comendo alho pepino e cebola era óbito mas com Deus legumes virou proteína a vida disse que quanto mais pepino mais cebola mais alho eles comiam mais peso eles dava conta de carregar aleluia 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 Deus é especialista em sustentar a gente na prova aleluia Deus é especialista em nos sustentar na improbabilidade aleluia 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 ai ele disse pepino e cebola não mata peço não mata já sei então a gente diminui a taxa de natalidade não nasce mais menino porque na concepção judaica o homem tem o poder reprodutor Então é honroso para o homem Quando do fruto do seu casamento Nasce um outro homem Porque quem vai dar sequência A raiz familiar É o macho A mulher tem o poder De dar a luz Mas o homem tem o poder da procriação A semente da procriação está no homem A mulher gera e concebe O homem procria Eles sabendo que diminuindo os machos Os hebreus iam se acabar Mas a Bíblia diz que Quanto mais Ele perseguia Só nascia menino Tudo que eles não queriam Era que nascesse um menino Mas era o menino que nascia Aí ele deu uma hora e disse Então já que nasce só menino entre os hebreus Faz o seguinte A história diz que quem era habilidosa A fazer partos Na sua maioria Eram as hebreias Então as egípcias Então as egípcias As egípcias faziam os machos Também das hebreias E o faraó já tinha destruído As egípcias Dizendo Quando vocês fizerem Pacto de hebreias E nascer menino Mata Mata Mas a primeira vez Que tinha duas hebreias Também que era parteira E essas duas hebreias Contaminaram As egípcias Com uma palavra de Deus Dizendo Olha Se eu fosse vocês Eu não matava não Porque o Deus nosso O Deus dos hebreus Não é brinquedo não Você sabe quantos Nós chegamos aqui? Nós chegamos em 70 Você sabe quem é nosso Deus? Nosso Deus é aquele Que faz coisas terríveis Nosso Deus é aquele Que pôs a mão na cabeça De Abraão e diz Vou crescer Tua sementeira Amém 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 Mas a conversa Se espalhou Em todo o Egito E aí Muitas das mulheres Tiveram medo As casadas Algumas não coabitavam Mais com o esposo Com medo de engravidar E ser varão E ter que passar Pela mão das egípcias Outras solteiras Também não se casavam Com medo da fertilidade Porque naquela época Não se tinha Métodos preventivos Não se usava O que se usa hoje Na medicina A prevenção De anticoncepcionais Então se a moça Era uma moça fértil Na noite de luxe Muitas delas Muitas delas Já contraiam Criança Então para evitar Esse desgaste As donzelas Nem se casavam Jesus Mas aí Alguém me diz Que essa menina Aqui Que da fé Na entrada Do Egito Mãe dela Jovemete Ela já está Um pouco avançada Mas ela tem Quais filhas Ela tem Arão e Miriam Ela é casada Com um sacerdote Da região Que se chama Arão E como tinha Algumas mulheres Que tinha medo do sistema Essa aqui não tinha Essa aqui tinha Nascido na rua Essa aqui Nasceu No tempo De transição Em mudança De cultura O nome dela É propício Para o momento A mãe dela Colocou o nome dela Dizendo Deus apareceu Aqui Ela sabia Que ela já era Mãe de Arão E de Miriam Que ela era Da tribo de Nebi Da tribo que recebia A bonança de Deus Nas mãos do povo Glória a Deus Do Deus Que cuidava De sua tribo Glória a Deus Ela olhou Para o seu marido E disse Vou ser mãe de novo Glória a Deus 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 Passou a data Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Os óvulos Já não estão Mais bons O útero Já não funciona Como antes Mas Deus só precisa de alguém que quer A promessa de Deus para cumprir depende de idade A voz de Deus está tratando aqui hoje e dizendo para você Você quer? Pergunta para quem está do teu lado e diga Você aceita Deus nasceu uma obra em você? Diga isso Pergunta, pergunta, pergunta para quem está do teu lado e diga Você aceita Deus gerar uma obra? Vamos para cá que eu vou profetizar Eu não estou falando só de filhos, eu estou falando de obras em todos os sentidos Deus está procurando um ventre para gerar milagre aqui Aleluia, aleluia Quem é esse ventre que vai gerar milagre aqui? Deus está dizendo, eu preciso de ventres espirituais para gerar milagre Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Olha para cá, não me pergunta como, não sei te explicar Mas eu sei que a mulher Aleluia, aleluia 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 A Bíblia diz, e cheirou Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses E sabe o que me chama a atenção? É a habilidade dessa mulher Glória a Deus Porque é possível, pelo que o texto diz Ela não ter passado na mão das parteiras É Provavelmente ela teve um menino em casa com a ajuda de seu marido Sem ninguém saber, porque ela teve a luz escondida É a Deus, aleluia O texto diz, e nasceu o menino E quando o menino nasceu E todos esses detalhes aqui, eu me apego a esse texto E eu acho muito bonito, porque ela não é uma nova moça Uma moça nova É Deus, maravilhoso Ela é uma senhora já avançada da idade de gerar Deus, aleluia E ela passa por todo esse percurso Escondida do sistema Lindo, aleluia Sendo ajudada pelo próprio Deus Aleluia 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 Olha pra cá Aleluia Olha pra cá Olha o que Deus tá me dizendo aqui Deus está dizendo Eu vou colaborar contigo Aleluia 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 Deus está dizendo Eu vou colaborar contigo Aleluia 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 Para depois que o menino crescer Ninguém dizer Nasceu porque eu ajudei Tá aí porque eu coloquei a mão Cresceu porque eu tenho dinheiro Deus está dizendo e não vai precisar de alheios, eu vou colaborar! Pega a mão de quem está do teu lado e fala, Deus vai colaborar contigo, diga, 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 foca nele, profetiza, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, diga, diga a diga pra quem está do teu lado, Deus vai colaborar contigo, de Deus vai colaborar contigo, vai colaborar a la, la na, a da, la na, a da ca, da na banana, a chanta lábia, o Deus está dizendo, sem dinheiro, mas eu vou colaborar, sem influência, mas eu vou colaborar. sem uma mão da ronda, mas eu vou colaborar, Vai ser o foco lá agora, sem o bola, sem o erro, é o foco lá agora! Glória! Glória! Quando eu tenho uma promessa pra criar, quando eu tenho uma palavra pra cumprir, eu colaboro. A Bíblia diz, a Bíblia diz que Josué tinha uma batalha de 36 horas! E só podia guerrear de dia! E a Bíblia diz, entardeceu! E o céu se escureceu! Josué falou, Senhor, escuro, não dá pra caminhar a guerra! Aí Deus diz pra ele, então dá ordem pro sol! Dá ordem pra lua! Ele olha pro sol e diz, sol, detenha-te no teu vale! Lua, detenha-te! Deus segurou a votação! Glória! 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 O Senhor tá dizendo, o que que você quer que eu faça pra colaborar com você? Glória! Se segurar o sol e a nuem, eu te segurei! Glória! Se abrir pouca de peixe, colocar dinheiro, na dente eu coloquei! Se mandar corpo pra sustentar Elias, eu mandei! Se mandar azeite e pão na caça da viúva, eu mandei! Você acha que eu não vou colaborar com você? Eu tô sentindo virtude aqui com essa palavra. A Bíblia diz que até no dia da Páscoa, Jesus precisava fazer a Páscoa, que aqui é que ele instituía a Santa Ceia. E a Bíblia diz que já estava tendo festa em Jerusalém, já estava todo mundo serrão, se eu quiser, para fazer festa. E nem lugar tinha para fazer a ceia. E os discípulos disseram, Jesus, é aqui! Jesus disse, não. Vai a caminho e vocês vão encontrar um homem no meio do caminho, carregando um cântaro. Quem carregava um cântaro era a mulher. E quando Jesus disse, vocês vão encontrar um homem que está carregando um cântaro. Era um escândaro, porque a possibilidade de encontrar um homem carregando um cântaro era zero. Aí Jesus disse, segue ele. Porque já está tudo pronto. Amém! 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 E os que foram até o centro da cidade, quando chegaram lá em Jerusalém, está passando um homem com um cântaro na cabeça. Amém! 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 Eu já disse, já está tudo pronto. Amém! Amém! Eu só vou dar um sinal para você. Amém! Pega na mão de quem está do pé lá e profetiza a palavra, já está tudo pronto. Fica atento ao sinal que o homem não canta, não vai passar. Amém! já está tudo pronto, é só olhar o sinal se fiz o Senhor, na hora do sinal eu vou marcar ou eu vou vir falando a palavra, a profecia ou eu vou tomar alguém, ou eu vou usar alguém no terceiro ou eu vou vir no sonho, mas já está pronto vamos, eu nasci pra ver em lá eu estava todo pronto esse cara deu a luz, o menino nasceu ela embalou, viu que o menino era formoso e diz o texto e amamentou-o por três meses maravilha quantos meses? três por que três meses pastor? as mães que estão aqui sabem muito bem que a criança que é nascida quando nasce, o que mais ela quer da mãe é de três em três horas mamar, por quê? porque os seus filhos quando nasceram, já vão nascer, eu falo no seu nome tem alguém aqui que o filho nasceu, já tem tamanho não deve como é que seu filho consegue conhecer você? pelo contato materno então enquanto você vai amamentando o calor do corpo, vai conversando com a criança, a amamentação desenvolve audição, olfato paladar, visão e três meses na vida do menino era essencial para ela conchegar o menino para o menino conhecer o leite porque ela sabia que depois de três meses o choro do menino ia ficar mais forte ela sabia que depois de três meses era impossível esconder criança em casa mas os três primeiros meses o leite era imprescindível para marcar a memória do menino porque ela pensou três meses eu amamento ele ele pode parar na mão de quem parar mas leite de outro ele não bebe porque o meu ele já promou Deus está dizendo se você fizer tua parte o que confete a você te diz o Senhor faça ela amamentou o menino a viver de si durante três meses e agora quando chega três vezes está na hora dela colocar o menino na mão do destino e que mulher porque ela está noventa dias depois do nascimento da criança noventa dias em um período de resguardo psicológico dela está balada imagina uma mãe com noventa dias que tem gerado e dado a luz tem que pegar uma criança que não sabe se defender e colocar dentro de uma arca construída de madeira e detalhe não foi ninguém que construiu a não ser ela ela desce com o Egito ela constrói um marquinho compra betume passa pinche coloca o menino armada nos rumpos e sai de cena sem saber aonde Deus vai guiar que mulher Deus está dizendo já cantou já orou já fez a obra já cuidou da visita já fez tudo que te competia já Deus está dizendo então sai de cena porque está o destino certo aonde a promessa aonde a promessa vem chegar é comigo é comigo ela desce no nilo faz a arca betuma coloca o menino dentro e sai de cena quando ela sai de cena quem vem descendo a princesa e ela tem orde para matar a hebreu o menino está enrolado numa manta e a Bíblia diz que quando ela desce para tomar banho segundo a tradição o banho que ela vai tomar não é um banho para lavar o corpo porque no Egito tudo era Deus e o rio também era Deus a Bíblia diz desceu ela e as suas donzelas era um banho cultual tinha horário aquele banho era um culto ao rio quando ela está de cena e o menino já tem hora sem mamar está chorando no meio do mar a beira dos rumpos a beira do rio uma das donzelas disse tem menino aí e quando trouxeram identificaram como identificaram se criança tudo se parece possivelmente por causa da custo a costura porque a costura das hebreias no pano era diferente da forma que as egípcias costuravam quando ela olhou o pano ela disse é criança de Hebreu mas tem uma coisa tão bonito que eu não vou matar eu vou cuidar mas para eu cuidar eu preciso de uma mulher com leite traz as egípcias que não tem leite mas o menino já tinha três meses mamado no peito da mãe traz uma traz duas traz três traz quando tu quiser a sua primeira segunda terceira foi passando passando nenhuma conseguiu dar leite porque quem bebe desse leite aqui não consegue beber outro Deus está dizendo vai ter salvação lá na tua casa quem cantou aqui com você quem deu glória aqui quem jejuou aqui quem dizimou aqui quem congregou aqui pode ter ido para a balada para o baile para uma cerveja para o forró para o carnaval leite nenhum de lá vai segurar eles porque o leite daqui é mais forte não vai o leite que passou todas as egípcias da mão da princesa e ela percebeu que ninguém bebia leite não o milhão não bebia leite nenhuma e a irmã do menino que era milhão estava por perto ela ficou de longe assim olhando para ver o que ia acontecer e quando ela viu que estava precisando de alguém ali para auxiliar a menina como hebreia não disse que o irmão era dela ela disse para a princesa minha senhora eu sei quem tem leite e quem é que ia suspeitar que uma mulher avançada ainda tinha leite você sabe manda buscar será que vai pegar o leite porque nas regíferas não pegou será que vai será o menino está assustado a menina não diz mas deve ter pensado o menino está assustado está pegando o leite está chorando está usando a mãe quem é a mãe assim olha eu sei dizer para a senhora aonde tem alguém que tem leite tem então traz a mulher disse que o menino saiu um tiro e foi correndo bateu na casa jogava e disse só ela não sabe o que aconteceu a princesa achou o menino não matou e está procurando alguém para dar leite vai lá dar leite para o menino sabe o que me chama a atenção a menina disse que o menino chegou engraçou achou aquilo belo e disse cuida dele cuida dele porque além de você cuidar dele eu vou dar salário para você é uma mãe ganhando salário para cuidar daquilo que é dela pega na mão de quem cadê do teu lado e fala está vindo aí uma medida recalcada sacudida e transportante tem que crer na glória cuidado que é dos outros ganhando já é bom imagina cuidado que é seu ganhando Deus está dizendo eu vou criar uma fonte de providência na tua vida estou sentindo o céu aqui Deus está dizendo agarra esta promessa porque eu vou te fazer crescer agarra esta promessa porque eu vou te fazer prosperar eu vou criar uma fonte pode sustentar só eu quem paga as tuas contas só eu quem pira o caminho na glória na glória na glória eu estou sentindo a providência caída é noite de providência é noite de providência tem providência aqui 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 tem providência não é noite de providência é noite de providência não se preocupe é noite de providência eu vou te ir Ela se maravilhou com o menino tomando leite de jocobete. E aí o que me chamou mais atenção é que ela volta para a sua casa. E a gente vai ver o texto aqui que a mãe de jocobete, assim que ela nasceu, dá o nome. Porque eu disse a vocês que o nome dos hebreus era dado de acordo com a história do seu nascimento. Aí fica uma pergunta aqui, por que que jocobete não deu o nome para o menino? Porque ela que é a mãe, assim que o menino nasceu, era ela quem deveria dar o nome. Mas ela não dá o nome, e a Bíblia fica tratando três meses um menino sem nome e a Bíblia chama Menino. Glória a Deus! Menino, menino, que coisa que vai de uma mãe, durante três meses não botar o nome e o filho. Como é o nome? É o nome. Três meses! Quem dá nome a ele é a princesa, e o nome que ela dá é coerente por demais. Porque ela tira ele das águas e acha que está prestando um grande favor. Aí ela coloca o nome, para a mãe, dizendo, chama ele de Moisés. Glória a Deus! Porque esse não tirei das águas. E Deus dizendo, você não sabe. Você só está tirando ele das águas, porque a história que começa com alguém que está saindo das águas, termina com alguém que saiu das águas, afogando o Egito todinho das águas. Eu sinto Deus daqui. Começou com você, vai terminar com você. Não encerra a história, perma a metade. É isso que Deus estava dizendo para a princesa. Dá o nome mesmo. Chama ele de Dinado das Águas. Porque quando terminar a história, alguém vai perguntar, o que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Que aquele que tu dilui nas águas, atravessou uma bebê e afogou a tua raça todinha. Paca! Senti no céu aqui. Vai lá para cá, lá para a Arábia.